Eu confesso que quando o Atlético optou de jogar o Campeonato Paranaense com o time principal, eu fiquei um pouco chateado, porque eu acho que o Campeonato Paranaense, o Campeonato Estadual por si só, é uma ótima oportunidade para você dar oportunidade a jovens. Eu acho que só de você revelar um jogador no Campeonato Paranaense já é algo muito produtivo para você usar uma competição que cada vez menos tem valor esportivo. O Campeonato Paranaense, se você olha assim, o que um jogo contra o Cascavel vai te dizer sobre um jogo contra o Palmeiras? O que um jogo contra o Operário vai te dizer sobre um jogo contra o Flamengo? Nada. Assim, o desnível é muito grande das principais competições em relação ao Campeonato Paranaense. Então eu fiquei meio, puta, a gente já não vai olhar a piazada, a gente já não vai conseguir ver esses jovens jogadores e a gente ainda vai esgarçar fisicamente o nosso elenco principal, que é um elenco que precisa chegar bem na reta final da temporada. Se for levar em consideração as últimas temporadas, só 2020 o Atlético não chegou numa reta final de Copa. Em 2018, campeão da Copa Sul-Americana. Em 2019, campeão da Copa do Brasil. Em 2020, nada. Em 2021, campeão da Copa Sul-Americana e vice da Copa do Brasil. Em 2022, vice da Libertadores. Então, desde 2018, desde que começou esse movimento, desse melhor momento do Atlético, onde o Atlético realmente entra para brigar por títulos, ele tem todo um comprometimento ali com as Copas que ele precisa estar bem fisicamente. Óbvio, não é um Atlético que está voando em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas fisicamente as Copas meio que exigem isso do Atlético, sabe? Então a preocupação também de como o Atlético vai chegar em dezembro, em novembro, em outubro. Mas tem algo que o Campeonato Paranaense, ele está dando para esse início de trabalho do Paulo Turre, principalmente, que é algo muito importante, eu acho que é algo pouco falado no futebol brasileiro, e algo que precisa ser muito valorizado no futebol brasileiro. Paz. Sim, paz. P-A-Z. É um movimento ali que te deixa trabalhar com tranquilidade. Porque a gente sabe que o Paulo Turre, ele não tinha aprovação de, sei lá, 30% da torcida do Atlético. Queriam ver técnicos mais experientes, técnicos mais rodados, técnicos com mais capacidade de chegar, ter um impacto inicial, botar o time para jogar para frente. Só que o Paulo Turre, para mostrar o valor dele, ele precisa, primeiro, de paz e segundo, de tempo. E o Campeonato te oferece isso. É um Campeonato acessível o suficiente, para nem sempre você ter o seu maior nível de atuação, para nem sempre você ser exigido ao máximo, e mesmo assim você continuar tendo sequência em um trabalho. O Atlético, nesses cinco primeiros jogos, não foram cinco partidaças. Eu acho que teve uma partida muito boa, que foi contra o Foz do Iguaçu, e durante quatro partidas, foram partidas de momentos bons, momentos ruins. Só que o Atlético, ele é tão superior aos seus concorrentes no Campeonato Paranaense. O Atlético, ele é tanto o melhor time da competição, que ele não precisa de tanto para ganhar esses jogos. Então você pode tomar dois gols do São Joséense, porque você tem capacidade de fazer três. E no final das contas, a pressão sobre o Paulo Turra, pode até existir, mas ela é muito menor, porque a vitória veio. O torcedor, ele pode escolher modelo de jogo, o torcedor pode adotar um ou outro jogador favorito, mas o torcedor, ele gosta de ganhar. O futebol brasileiro, ele poderia ter um pouco desse lado incondicional do futebol sul-americano, dos países latinos, que falam espanhol, né? Desse jeito meio barra brava de torcer. Você vê na Argentina, no Uruguai, o pessoal sendo bem incondicional ali. Mas o futebol brasileiro, não. Se você não ganhar, vai ter pressão, não vai ter apoio da torcida, seu estádio vai estar vazio, seus jogadores vão ser cobrados. Mas se você estiver ganhando, irmão, vambora que tá tudo certo. E assim, eu acho que tá valendo pela paz que os resultados estão entregando, e óbvio que é um trabalho que também vem tendo pontos positivos. Algumas mudanças de posicionamento, uma maneira nova de sair pro jogo, uma composição ofensiva nova. E isso demora tempo pro jogador assimilar. Isso demora tempo pro jogador, ele tá fera ali na movimentação. E a gente precisa que quando comecem as principais competições, os jogadores estejam muito bem. Porque o campeonato brasileiro, primeiro, ele te exige que você seja constante durante 38 rodadas. Então não adianta você ter um começo negativo, porque o preço vai ser cobrado lá no fim. Você pode ficar fora de uma zona de libertadores, você pode ficar distante das brigas que você acha que o Atlético tem que estar. E as Copas, elas cobram um preço muito maior, muito mais rápido, né? Se você não começar bem a Libertadores, você pode ficar fora das oitavas de final, se você não for bem na fase de grupo. Se o Atlético não começar bem a Copa do Brasil, dois joguinhos ali, pegam, sei lá, qualquer time de Série B que esteja mais arrumadinho nesse começo de temporada, é pimba. Então é muito importante pra montagem dessa equipe, é muito importante pro desenvolvimento dessa equipe, é muito importante pra concepção também do trabalho do Paulo Turra por parte dos jogadores. Os jogadores, eles podem assimilar esse trabalho de maneira mais tranquila, sabe? Óbvio, eu acho que por isso que você tá tendo uma grande rotatividade. Já foram 25 jogadores utilizados pelo Paulo Turra, pra você não esgarçar ninguém fisicamente. E basicamente, cara, um ou outro vai jogar dois jogos por semana, porque a maioria tá jogando um. Na zaga tá tendo uma rotatividade muito grande, nas laterais tá tendo rotatividade. O cara que tá mais jogando é o bem. Jogadores como Teranze e Fernandinho, quando é necessário, são poupados. Então assim, acho que o Atlético tá sendo muito inteligente nessa utilização do Campeonato Brasileiro. Eu dou meu braço a torcer aqui pra quem já apoiava essa medida por parte do Atlético, né? Então se a pergunta é, o Atlético está sabendo utilizar o Campeonato Paranaense ao seu favor? Acho que tá. Eu acho que até agora no Campeonato Paranaense, além das vitórias de um início tranquilo pro trabalho do Paulo Turra, o Atlético, ele tá conseguindo desenvolver alguns jogadores. Alguns jogadores tão crescendo de desempenho. E a gente não vai ver isso também lá nos jogos mais difíceis, lá nas principais competições. Você já consegue sentir o seu jogador antes. Você já consegue sentir que um Campeonato tá melhorando antes. Ou então um Campeonato participando de oito participações em gol em quatro jogos, quando ele for enfrentar um, sei lá, um Cuiabá, ele já vai tá melhor e ele vai poder nos ajudar mais. Quando o Canóbio tiver ali podendo participar de um jogo contra o Aliança Lima, sei lá, tô chutando o time, ele vai poder nos ajudar mais. Porque o Campeonato Paranaense foi responsável por recuperar esse jogador. Foi responsável por um início de temporada positivo pro Fernandinho. Foi responsável por um início de temporada coerente ali pra equipe, sabe? Então tô gostando muito de acompanhar esse Campeonato Paranaense. Quarta tem mais um jogo, né? Um jogo contra um time que tirou pontos do Coritiba. Então muita atenção com o Azulis, que a gente sabe que tem vários jogadores que já atuaram em grandes times. O Matheus Neres no Palmeiras, o Fabrício Oiar no Corinthians, tem o Gabriel Fornari, que já jogou no Atlético. Então acho que vai ser um jogo que a gente vai ter que se impor. Eu sinto que na Arena da Baixada a gente tá conseguindo ter um pouco mais de controle nos jogos. Mas... Obviamente, o jogo mais importante da semana é contra o Coritiba no final de semana, né? Aí sim o bicho vai pegar, aí sim a conversa ela é outra. Porque o peso do Clássico, ele é diferente do peso desses jogos. O peso do Clássico, ele é muito mais... Muito mais forte ali pro segmento da temporada. Ganhou. Essa paz que a gente tá falando, ela vai perpetuar, ela vai continuar. Perdeu. Vamos cair em cima do Paulo Turra e não vão querer nem saber. Porque o Paulo Turra, ele tem a vitória ao lado dele. Ele tem as vitórias ao lado dele, ele tem o elenco ao lado dele. Mas a torcida não precisa de muito pra ficar contra ele. É até uma merda isso, tá? Não é algo que eu valorize, não. Mas... É a realidade. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouquinho tem live, hein? Não se esqueça disso. Lembra de deixar o like também, muito importante.